Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou auxiliar Na verdade esse vídeo é um vídeo emergencial Para auxiliar quem está tentando restaurar o iPhone e não está conseguindo Muitas pessoas estão tentando restaurar o iPhone por qualquer motivo Pode ser por inativo ou por iPhone travado na maçã Ou travando demais E está recebendo a seguinte mensagem O software do seu iPhone não está disponível no momento Eu vou dar uma dica bem legal de como você faz para restaurar o seu iPhone um pouquinho diferente Beleza? Já deixa seu like aqui no vídeo Se inscreva aqui no canal Apple Tech Ative as notificações para saber todas as novidades do canal E vamos ao vídeo de hoje Bom pessoal, aqui no computador você vai fazer o seguinte Eu vou gravar assim mesmo, gravando a tela Sem fazer a gravação da tela do PC igual eu faço normalmente Porque eu vou precisar mostrar aqui o iPhone para vocês Além disso eu estou trabalhando em casa remotamente Então está tudo misturado aqui Não consigo fazer um pouco diferente Então eu vou mostrar dessa forma E a primeira coisa que você vai ter que fazer Você vai entrar nesse site aqui Eu vou deixar o link lá O site se chama ipsw.me Deixa eu voltar aqui para a tela inicial Se você pesquisar no Google ipsw downloads É o primeiro site que aparece Mas eu vou deixar o link lá Quando você entrar nesse site Aqui tem todos os produtos da Apple Isso serve para todos os produtos Como a gente está ali tentando restaurar um iPhone Eu vou clicar no iPhone Eu vou localizar o meu iPhone Tem vários modelos Você vai localizar o seu O meu aqui é um iPhone X Então olha só Aqui ó, iPhone X Alguns modelos Você vai ter uma nomenclatura Por exemplo, iPhone X GSM iPhone X Global No nosso caso é sempre Se tiver é GSM Então entra aqui no GSM E você vai baixar o software mais atual Foi lançado recentemente No caso, ontem Dia 24 O novo sistema que é o 13.4 A gente estava no 13.3.1 Que você também pode baixar Ainda pode, ainda vale Então eu vou baixar aqui O nosso amigo 13.4 Que é o mais atual Ele vai começar a fazer o download Aqui você clicou Aí ele vai ter aqui um botão de Click Download 3.95 Vou baixar Tá Ele começou a baixar aqui ó Certo? Você vai esperar esse download terminar E quando esse download terminar Você vai pegar esse arquivo aqui E você vai colocar aqui na frente E você vai colocar ele aqui na frente Tá Você vai colocar aqui nos arquivos Ok Depois que o download terminar Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o iTunes Meu iTunes está aqui ó Aí então você vai fazer aquele processo Aquele início de processo Tá Você vai conectar o seu iPhone no computador Tá E você vai colocar ele em modo de recuperação Que é o que eu ensino lá no vídeo De como restaurar o aparelho Então no iPhone X é Ele deu aqui um aviso Tá Ok É permitir que esse computador Sim Permitir Muito bem Acho que vai pedir pra Tranquilo Agora eu vou colocar ele em modo de recuperação Tá Que é aquele esquema de segurar os botões Dependendo do seu aparelho Então olha No iPhone X é Um toque Um toque E segura Um toque no botão mais Um toque no botão menos E segura o lateral Até aparecer o símbolo de restauração Eu vou mostrar o símbolo no iPhone X como que é Pode ser o seu aparelho Sei lá Um 5S Ou 6 Ou 7 O símbolo aparecer diferente Pode Mas é a mesma coisa Né Eu vou mostrar Mas aí eu vou te falar O que que pode ser Apareceu aqui Modo de recuperação Tá Em alguns casos Vai aparecer o símbolo do iTunes Com esse cabinho aqui Aí Ele vai dar aquela informação lá Né De que você precisa restaurar Ou atualizar Quando você clica aqui em restaurar Eu sei que tá acontecendo isso Fala que o iTunes Não pode acessar Né Acessar O servidor Fala que não está disponível Enfim Que o software não está disponível O que que você vai fazer Você vai cancelar Quando você cancelar Ele vai ficar aqui Atualizar Ou restaurar Então o que que você vai fazer Neste momento Você baixou o software lá Né Tá lá na sua tela principal Tá lá no seu computador Você vai segurar Aqui O O O shift Do seu teclado Tá No PC Quando Segura o shift E aperta o restaurar Aí ele vai abrir Essa tela aqui Pra você escolher o software Lembra que você baixou Então você vai na Área de trabalho E aí você procura aqui O software que você baixou Não vai aparecer pra mim Porque o meu tá fazendo Download aqui ainda Enquanto eu faço o vídeo pra você A minha internet não tá muito boa Embora eu tenha uns 100 megas Tá baixando muito devagar Deu 10 horas Mas Você vai esperar terminar E você vai fazer Esse processo Depois que você escolher Clicou em Clicou no software Vou escolher aqui uma pasta Clicou na pasta E clicou em abrir Aqui Ele começa a fazer A restauração Ele vai começar A restaurar o seu aparelho E aí é só esperar terminar Beleza Isso daqui O que que tá acontecendo A gente tá pulando O download Que tinha que aparecer aqui A gente só tá fazendo isso Pulando o download Você fez o download manual E agora você tá Fazendo a restauração Que deveria ser Que deveria acontecer Normalmente Beleza? Então você que não tá conseguindo Restaurar o seu iPhone Porque ele tá travado na maçã Ou porque ele tá inativo Ou por qualquer outro motivo E deu que o software Está indisponível Use esse vídeo E aí o restante É igual o vídeo lá De como restaurar o iPhone Travado na tela da maçã Que eu tenho no canal Eu vou colocar o link Aqui também Tá? Pra você poder ver Como que é E poder fazer lá também Através daquele vídeo Se você conseguir fazer Através do vídeo Beleza Apareceu aqui o software Fazendo o download Tranquilo Não preciso usar esse vídeo Se deu problema Falou que o software Não está disponível Use esse vídeo aqui Beleza? Bom pessoal Qualquer pergunta Que você tiver Questionamento Não conseguiu Precisa de ajuda Manda aqui Nesse vídeo Que eu dou um jeito De te ajudar E passo ali direitinho O que tem que ser feito Tá bom? Então mais uma vez Pessoal Quando você colocar O aparelho Em modo de recuperação Ele vai aparecer Essa mensagem aqui Que todo mundo conhece Ali quando vai restaurar Se você clicar em restaurar E aparecer aquela mensagem De que não está disponível Você vai fazer isso de novo Vai clicar em cancelar Vai segurar o botão shift Do seu teclado É aquele que tem a setinha Pra cima O shift Segurou o shift E clica em restaurar Aí o software Que você baixou no começo Você vai selecionar ele aqui Ele deve estar na área de trabalho Igual a gente falou Ou na pasta de downloads Porque ele está lá Fazendo o download E aí selecionou O aparelho vai começar A restaurar Beleza? Só pra recapitular Valeu! Bom pessoal Espero ter ajudado Aqui com esse vídeo É só seguir o passo a passo Direitinho aí Que vai dar certo Lembrando que Você precisa escolher O software certo Para o seu aparelho Para o seu modelo Ok? Igual eu mostrei lá no site Muito obrigado Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!